Outra vez Outra noite acordada E aí do teu lar Outra garrafa vazia Outra vez Você vendeu o coração Se rendeu a paixão A outra fantasia Outra vez Você estrangou tudo Nem brigou com o mundo Tá perdendo a família E assim Fez papel de bandido E como um foragido Leva a vida vazia Mas se você quiser voltar Eu posso sarar a ferida Se você quiser mudar Eu vou transformar sua vida Deixa eu provar mais uma vez Meu amor, minha paz, solução Vou arrancar de uma vez Essa angústia É só dois horas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Outra vez Não tem um amigo que fale contigo Nem te leve pra casa Outra vez Nesta mesa de bar Vendo a noite passar Só a saudade não passa Outra vez Se tivesse outra chance de ser como antes Você faria então E assim De cerveja em cerveja em moda sertaneja Engana o teu coração Mas se você quiser voltar Eu posso sarar a ferida Se você quiser mudar Eu vou transformar sua vida Deixa eu provar mais uma vez Meu amor, minha paz, solução Vou arrancar de uma vez Essa angústia, essa dor, esse orgão Mas se você quiser voltar Eu posso sarar a ferida Se você quiser mudar Eu vou transformar sua vida Deixa eu provar mais uma vez Meu amor, minha paz, solução Vou arrancar de uma vez Essa angústia, essa dor, solidão Solidão Essa angústia, essa dor, solidão